A partir de agora, esta emissora leva seus ouvintes para uma autêntica viagem no tempo. Mais de 100 anos de história da música brasileira em apenas 60 minutos. Com Indalécio Oliveira, está no ar, em algum lugar do passado. Alô, alô amigos, alô gente que a gente gosta. Você está ouvindo mais uma vez o nosso programa Em Algum Lugar do Passado, que para Araraquara e Grande Região, começa pela Uniara FM em 100,1. E para todo o planeta, através do nosso blog, tempodovovô.blogspot.com ou ainda o nosso canal no YouTube. Sinta-se em casa a partir de agora, porque começa o nosso encontro semanal com os grandes músicos, intérpretes e solistas da nossa música brasileira. Em Algum Lugar do Passado, tem a apresentação de Indalécio Oliveira. Produção e acervo musical Oficina do Rádio Antigo, o prazer em ouvir novamente o som do passado. Para o seu pedido musical, anote aí. saudadeuniara.gmail.com Ao se lembrar daquela canção do passado, peça por e-mail e teremos o maior prazer em atender ao seu pedido musical. No nosso programa de hoje, permita-me mais uma vez abraçar os ouvintes que estamos ouvindo de perto, de longe, em qualquer parte do Brasil. A partir da próxima semana, nós teremos de volta a seleção especial do ouvinte. Então, tem saudade daquela canção do passado que tocou em algum momento especial da sua vida? Você cantava junto do papai, da mamãe, do vovô, da vovó? Se o seu e-mail chegar até na quarta-feira, já atenderemos no próximo domingo. saudadeuniara.gmail.com Mando aqui um abraço para o nosso ouvinte Marcelo Pazelli, em São Paulo, capital. Ouvindo o nosso programa, está aí se recuperando. E ouviu, gostou do nosso programa, entrou em contato. Alô, Marcelo, aquele abraço. Doutor Rodrigo, em Itapira, São Paulo. Alô, Rodrigo, aquele abraço. Carlos Dantas, em Olinda, Pernambuco. E também para o nosso novo amigo, que também nos acompanha pelo blog tempo do vovô.blogspot.com Vinícius Moline, em Vitória, no Espírito Santo. A todos vocês, nosso cordial abraço e muito obrigado pelo carinho da audiência. E também na divulgação do nosso programa em algum lugar do passado. Hoje, o nosso programa em sua audição de número 14. Um enorme trem chamado Saudade. Em sua estação preferida, você ouve o programa Em Algum Lugar do Passado. Antes, porém, de iniciarmos uma viagem musical, eu gostaria de encerrar o tema do programa da semana passada. Onde eu falei sobre sorte e azar. Eu toquei aqui algumas músicas com esses temas. Então eu convido você, na abertura do nosso programa Em Algum Lugar do Passado, em sua audição de número 14, para que nós continuemos naquela sequência. E no programa de hoje, eu quero trazer para vocês aqui, nós paramos em 1943, mas eu volto um pouquinho antes para vocês. Nós vamos a 1941, ouvir Aracid Almeida com Falta de Sorte. Um cantor que não teve muito sucesso, porque o seu irmão foi, na época, o maior sucesso. O irmão de Orlando Silva foi Edmundo Silva. E com ele ouviremos Ironia da Sorte. Meu Deus, tenha piedade, já procurei e não encontrei a felicidade. Duvido que outra alma suporte, tamanha falta de sorte. Faça-me Deus essa caridade, faça-me Deus essa caridade. É duro, mas é verdade, a minha falta de sorte, viver sem felicidade, nem por esporte. Não quero mal a ninguém e padeço como um jor. Eu sofro tanto e ninguém de mim tem dor, vejam só, meu Deus. Tenha piedade, já procurei e não encontrei a felicidade. Duvido que outra alma suporte, tamanha falta de sorte. Faça-me Deus essa caridade, faça-me Deus essa caridade. Meu Deus, tenha piedade, já procurei e não encontrei a felicidade. Duvido que outra alma suporte, tamanha falta de sorte. Faça-me Deus essa caridade, faça-me Deus essa caridade. Em algum lugar do passado, mais que um estilo, uma verdadeira paixão pela música brasileira. Música Música Mas eu me lembro que já fui feliz, até me dar vontade de chorar. Música 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 Corre, ao invés de ver, venha ouvir todos os domingos o nosso passado musical, através da rádio Niara FM. Aqui vocês têm um programa em algum lugar do passado, a maior viagem pelo tempo, que o rádio pode proporcionar. E você pode nos ouvir em dois dias e dois horários diferentes, aqui pela rádio Niara FM. Pode ser aos domingos das 9 às 10 da manhã, ou às quartas-feiras das 21 às 22 horas. Perdeu algum dos nossos programas, quer ouvir de novo, quer gravar para você ouvir quantas vezes você quiser? Muito simples, basta entrar no nosso blog, tempodovovô.blogspot.com, ou ainda nos procurar pelo YouTube. Por exemplo, voltamos agora no tempo, no dia 2 de junho de 1941, e revivemos a gravação que Aracide Almeida fez nesse dia para a gravadora Victor, tendo os Diabos do Céu acompanhando, na composição de Geraldo Pereira e Marino Pinto, o samba Falta de Sorte. E foi no dia 27 de agosto de 1943, pela Odeon, com Benedito Lacerda e seu conjunto regional, que Edmundo Silva, irmão do cantor Orlando Silva, gravou o samba Ironia da Sorte, de Cristóvão Alencar, Alcebíades Nogueira e Zezinho. Eu trago aqui uma gravação interessante de Manolita Musical para vocês, que eu vou trazer com o Luiz Gonzaga. Para vocês saberem de qual música nós estamos falando, eu vou trazer apenas a primeira parte de Alza Manolita, cantada pelo rei da voz, Francisco Alves. Música 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 Em algum lugar do passado, onde trazemos todos os domingos a partir das 9 da manhã, e as quartas-feiras a partir das 9 da noite, o seu encontro semanal com a saudade. Música 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 de acordeon, porque a primeira gravação do Luiz Gonzaga como cantor foi apenas em 1945. Antes disso, o Vitório Lattari não permitia que o nordestino Luiz Gonzaga ou empunhasse o microfone para cantar. A gravação de Manolita pelo Luiz Gonzaga foi realizada no dia 19 de abril de 1943 e também de 1943 mas o dia 6 de abril na gravadora Odeon com Orquestra Odeon na direção de Fonfon, o Rei da Voz Francisco Alves gravou Alza Manolita e trazia já como subtítulo As Cartas Não Mentem Jamais Muito bem, nós trouxemos aqui a primeira parte para que vocês relembrassem de um trechinho que na semana passada eu fiz a montagem a primeira parte com o Osne Silva a segunda parte eu toquei com o Chico Alves então já no limiar matando o tema que nós iniciamos na semana passada com as músicas que dão sorte músicas que dão azar músicas que falam de sorte músicas que falam de azar eu vou trazer uma paródia de Alza Manolita que foi gravada pelo Zé Fidelis e exatamente no mesmo esquema na primeira fase do disco uma parte na outra fase do disco a outra parte Zé Fidelis canta Manoelita foi uma tarde em Lisboa vi uma cachopa num chafariz ela era o tipo da boa encantadora dos pés ao nariz ao seu lado um sujeito lampeiro que velho tipo de matoneiro lhe dizia esta frase singela se não me vejas te quebra a costela e a moça responde ao ouvir a bobagem prefiro que contes que há das do bocás prende a alça se não a ceia te cai diz o rapaz com ardor eu vou falar com teu pai e ela responde por favor não cometece a besteira com meu pai você não fala porque ele está na giladeira no outro dia que chupa quis ter certeza do amor do sujeito e saber também se ele era um condrombo ou um gajo direito foi a casa de uma cartomã e esta lhe diz com a voz cansada eu costumo cobrar dez cruzeiros não assento passes e a gaita adiantada e as cartas na mesa foi fogo na roupa sentaram-se e as duas jogaram uma escopa escuta bem oh manuelita o que te diz esta carta será só teu o joaquim até que um raio de parta e não será doitra mulher e é um bom rapaz o joaquim há de ser teu toda a vida até bater o burzizim mas chega um dia um chamado cá do Brasil e proma torneiro era um chamado da live para trabalhar e ganhar dinheiro florim da rival da pequena que o joaquim tem sua paixão diz a hielo que vou te contar e fica entre nós e a população joaquim é o sujeito traiçoeiro e muito vil por uma mulata que foi ao Brasil eu não posso acreditar diz a moça com candora sei que o joaquim é só meu e que me ama com loicura e se não cres dona florinda vai a boina diz e verás e a jura de uma torneiro é bom de que não volta atrás chega porém do Brasil e uma notícia muito gozada logo na primeira viagem uma torneiro levou uma trombada Manuelita vestiu-se a correr e a cartomante foi consultar e diz-lhe com voz de soprano vê se essa besta pode escapar e as cartas na mesa uma ideia lhe veio sentou-se com a velha e jogou sete e meio escuta bem oh Manuelita Joaquim na vida foi teu deu a cara no outro bonde soltou seus filhos e morreu raza por ele pois no céu vai ser difícil ele entrar em caderneta de estrangeiro o burro esqueceu de levar fim com o Indalécio Oliveira você está ouvindo em algum lugar do passado queridos amigos esta é a beleza da música realmente popular brasileira eu não gosto da sigla MPB eu acho que fica muito quadradinho tentação de ser certo e não é a música popular brasileira a música popular do Brasil foi exatamente isso eu nasci de uma paródia de uma música de sucesso e assim por diante e aqui nós tivemos o Zé Fidelis cantando do Léo Danider na versão do próprio Zé Fidelis a gravação que ele fez na Colúmbia e o disco foi lançado em junho de 1943 lembrando que é uma valsa paródia já vem no selo do disco valsa paródia e como eu falei para vocês sobre a riqueza da música brasileira não pensem em vocês que no campo das paródias apenas os humoristas atacavam é claro que nós tivemos na linha da música sertaneja desde sua nascente em 1929 com o próprio capitão furtado nós tivemos a dupla Alvarengue e Ranchinho que atuava no campo caipira e também no campo humorístico e 1943 plena época de segunda guerra mundial então continua ainda em 1943 continuo com vocês nesse tema de Manolita e uma outra paródia feita por Alvarenga e Ranchinho que satiriza nesse caso aqui especificamente Adolf Hitler e aí nós pulamos de 1943 para 1944 e ouviremos o Moreira da Silva com Foi-se meu azar era uma tarde em Berlim vi uma dama que era um canhão um sóio aberto a dancinha e a tapácia do amarelão um rapaz era o árvore da festa era o adorfito o toreador vigozinho e cabelo na testa tinha uma cara que era um horror e disse pra ela levantando o braço e juro ó bela que és um pedaço arça arça iruita meu coração teu será pra te agradar minha amada e darei a cruz amada e já tá tudo no te chegar três cruz eu posso te dar vai a cigane liberais que a cigana não mente jamais um dia veio um chamado e o adorfito foi a bichir o coração abalado de heroíta ficava ali benita rivar nos amou de heroíta quer se vingar ter curou então o traidor que era o juda chamado lavar teu filho não morre de amores por ti chamado por outra foi ele a bichir a arça não gosta de evitar que meu querido adorvido não há um dia a desprezar com meu arroz com palito ele jurou prevoção não como mais macarrão vai a cigane liberais que a cigana não mente jamais trai no jornal reportagem que a heroíta não fez nem crer ridley perdeu a coragem e corre o risco de enlouquecer adorvido o tar mata-mouro e tanto medo ficou azul quando viu só o forte do toro quero valente toro jombor e ficou tremendo ao deus americano e saiu correndo que nem italiano filha 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 iluita que seu dia chegará a coisa não tá bonita pra aquelas bandas de lá você que entrou nesse brinquedo já tá amarela de medo será que você não pegou que a cigana essa vez se enganou cem vírgula um Faustina minha filha que sorte o que é moranguê tua mãe morreu quem trouxe a notícia foi o tio Romeu levou o diabo foi-se meu azar embaixo da terra foi ela morar não houve quem ficasse com pena dela não teve coroa nem choro nem vela seu caixão foi todo repregado amarrado com corda e arame barbado levou treze dias penando até com a morte chegou a brigar São Pedro passou um telegrama pra que a fechasse na terra de cara até lhe amostrou os dentes até não queria mais confessar e na agonia da morte por força obrigada e queria espancar Faustina que sorte o que é neguí tua mãe morreu quem trouxe a notícia foi o tio Romeu levou o diabo foi-se meu azar e embaixo da terra foi ela morar não houve quem ficasse com pena dela não teve coroa nem choro nem vela seu caixão foi todo repregado amarrado com corda e arame barbado morre por toda a cidade uma grande notícia o chão voado tremendo que os coveiros viram a terra da campana negra está se mexendo quando três vezes por noite não tenho sossego fico assombrado por todo lado do que ando parece que vejo a velha a meu lado morre por toda a cidade uma grande notícia um voado tremendo que os coveiros viram a terra da campana da velha está se mexendo acordo três vezes por noite não tenho sossego fico assombrado por todo lado que ando parece que vejo a velha a meu lado oh Faustina que sorte velha o que é moringue tua mãe morreu quem trouxe a notícia foi o tio Romeu levou o diabo pois se meu azar embaixo da terra foi ela morar não ouvi quem ficasse com pena dela não teve coroa nem choro nem vela seu caixão foi todo refregado amarrado com corda e arame barbado do gramofone ao mp3 mais de 100 anos de evolução da música brasileira você só ouve aqui em algum lugar do passado em seu rádio esta é a rádio Uniar FM em 100,1 claro você já sabe que todos os domingos a partir das 9 da manhã e as quartas-feiras a partir das 9 da noite nós estamos aqui com o nosso programa Em Algum Lugar do Passado onde vamos resgatar aquelas músicas cheias de chiados cheias de estalinhos pulando mesmo ou seja nós vamos buscar os verdadeiros tesouros escondidos da nossa música popular do Brasil como agora que anteriormente nós tocamos Manuelita que falava de uma crônica da música do Léo Daniderff uma paródia da música do Léo Daniderff em termos portugueses mas aqui na versão de Ariel Valdo Pires do Capitão Furtado a valsa recebeu a gravação de Alvareng e Ranchin e foi satirizar o Adolf Hitler na Alemanha a gravação foi feita com Abel e seu conjunto na gravadora Odeon e a gravação realizada em 6 de agosto de 1943 na sequência pela gravadora Odeon nós tivemos o Moreira da Silva e o Samba Choro Foi-se Meu Azar música de Zé Ferreira e Valdemar Pujol a gravação de Moreira da Silva feita com Abel e seu regional a gravação de 1º de junho de 1944 eu quero aproveitar também este bloco e mandar dois abraços aqui no nosso programa o primeiro para o meu amigo José Baldan é vereador e tem o seu programa de rádio pela Rádio Bom Jesus FM mas ele vai fazendo o programa dele e vai ouvindo o nosso aqui de vez em quando ele pega um trechinho do nosso programa pelos programas mais antigos e põe lá pela Rádio Bom Jesus também para os ouvintes de Ribeirão Bonito Alô José Alô amigos de Ribeirão Bonito aquele abraço e também eu quero transmitir um abraço bem fraternal bem de amigo mesmo para o jornalista Marcos Rogério da cidade de São Carlos que fez uma matéria e sai agora no dia 4 de novembro uma edição especial do jornal Primeira Página e é curioso porque eu escrevo para o jornal A Folha mas como em 2013 eu fui entrevistado pela Globo fui entrevistado pela TV Record saí na revista Capa em São Carlos então os jornais da cidade me deram uma cobertura muito grande e acabei sendo convidado pelas meninas do jornal A Folha para escrever todos os domingos nas edições de A Folha e o Marcos Rogério que é do jornal Primeira Página me convidou e fez aí uma matéria muito bacana que sai agora no dia 4 de novembro sobre o amigo Indalécio e até comento esse é o programa de rádio que São Carlos não quis espero que ele frise bem isso estamos sendo muito bem aceitos não só aqui em Araraquara como em todo o Brasil vamos seguindo temos ainda mais três músicas para falarmos do tema sorte e azar então eu vou trazer o conjunto quatro ases e um coringa de quem é o azar de 1946 na sequência vem a belíssima voz de Isaura Garcia Paulista que também de 1946 canta Paraíso da Sorte Isola meu bem Isola e faz uma friga na mão Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão Isola Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão Isola se ele foi a uma festa nem bebeu-se nem comeu boli com a dona da casa e fui com o palco meu o azar é seu o azar é seu o azar é seu o azar é seu Isola meu bem Isola Isola e faz uma friga na mão Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão Isola e nós fomos ao banqueiro sem rezar um padre nosso mas chegamos a casar e só encontramos ossos e quem é o azar o azar é nosso e quem é o azar o azar é nosso Isola meu bem Isola e faz uma friga na mão Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão Isola meu bem Isola com três bancadinhas no chão se o atemir saiu do vasco boa sorte para ele mas se no campeonato ele não for mais aquele o azar é dele o azar é dele o azar é dele o azar é dele para ouvir e se emocionar esse é o nosso programa em algum lugar do passado Coração porque padece se o amor é o azar é dele o azar é dele porque é que não esquece um instante quem maltrata você que suplica noite e dia numa louca indecisão um pouquinho de alegria nunca espero de ilusão ninguém deve ter pretensão neste mundo cruel tudo chega ao fim inútil é ter vaidade não crer na verdade viver iludido assim porém se a felicidade mostrar o caminho que a gente procura então o paraíso da sorte é dentro do coração ninguém deve ter pretensão neste mundo cruel tudo chega ao fim inútil é ter vaidade não crer na verdade viver iludido assim porém se a felicidade mostrar o caminho que a gente procura então o paraíso da sorte é dentro do coração coração por que padece se o amor é tão sozinho porque é que não esquece um instante quem maltrata você que suplica noite e dia numa louca indecisão um pouquinho de alegria um castor de ilusão sem vírgula o senhoras e senhores quase terminando o tema sobre sorte e azar abordado na nossa música brasileira que eu comecei na semana passada no nosso décimo terceiro programa eu trouxe para vocês de quem é o azar samba de Gil Lima e Nelson Teixeira na voz do conjunto quatro ases e um coringa a gravação da Odeon realizada em 22 de maio de 1946 e também de 1946 eu trouxe a Isaura Garcia com o samba paraíso da sorte de Oron Dino Silva o Dino e Del Loro a gravação realizada na RCA Victor lembra dessa marca vovô aquela que tinha o cachorrinho realizada em 16 de dezembro de 1946 e agora para realmente terminarmos esse tema sobre sorte e azar lembrando sempre e para participar desse programa sugerir músicas temas programas especiais basta você enviar um e-mail para saudadeuniara arroba gmail.com para você que me ouve pela internet também é válido você pode participar de toda a mesma forma o e-mail saudadeuniara arroba gmail.com peça sua música do passado não se importando com a época ok então o tema sorte e azar sendo encerrado com o trio de ouro de 1947 o azar é seu e aí vem a turma dos frevolentos o amor vem da sorte me dê a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar me dê a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar acerto o passo pra você não me pisar me dê o braço para não escorregar vou me cuidar desse pezinho é meu que eu lhe pisar o azar é seu vou me cuidar desse pezinho é meu que eu lhe pisar o azar é seu me dê a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar me dê a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar se der a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar se der a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar acerto o passo pra você não me pisar me dê o braço para não escorregar vou me cuidar desse pezinho é meu que eu lhe pisar o azar é seu a minha noidade eu lhe pisar o azar é seu me dê a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar me dê a mão direita esquerda vou lhe dar vamos dar a meia volta volta e meia pra dançar turma dos frevolentos o frevo canção de sebastião lopes o amor vem da sorte dizem que o amor vem da sorte que a sorte vem da é Deus ai se eu tivesse a sorte de ter você nos braços meus parirá meus beijos e carinhos mil venha da vida venha da vida minha vida tendo você ao quanto feliz seria minha querida ai 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 dizem que o amor vem da sorte minha sorte que ainda é Deus ai se eu tivesse a sorte de ter você nos braços meus dizem que o amor vem da sorte que a sorte vem da é Deus ai se eu tivesse a sorte de ter você nos braços meus dizem que o amor vem da sorte que a sorte vem da é Deus ai se eu tivesse a sorte de ter você nos braços meus daria meus beijos e carinhos mil venha da vida a minha vida sendo você oh quanto feliz oh quanto feliz seria minha querida ai 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 dizem que o amor vem da sorte que a sorte que ainda é Deus ai se eu tivesse a sorte de ter você nos braços meus você está ouvindo em algum lugar do passado produção e acervo da oficina do rádio antigo o prazer em ouvir novamente o som do passado programa em algum lugar do passado com exclusividade para a rádio Uniar FM em 100,1 todos os domingos 9 da manhã reprise às quartas 9 da noite e também pelo nosso blog tempodovovô.blogspot.com aliás não tem acento tá esse é tempo do vovo tempodovovô sem acento www.blogspot.com para todo o planeta e nesse blog também você tem todos os outros programas desde o número 1 até o número 13 os programas que vocês quiserem ouvir na sequência que vocês quiserem ouvir agora quer participar desse programa é fácil mande seu e-mail para saudadeuniara arroba gmail.com e aqui tivemos o trio de ouro com a marcha o azar é seu de Oscar Gomes Cardin e a gravação feita com Orquestra Odeon na direção de Guari gravação realizada em 22 de dezembro de 1947 para a Odeon e neste bloco tivemos o frevo canção de Sebastião Lopes O Amor Vem da Sorte com a Turma dos Frevolentos a gravação é realizada com conjunto pela Ocelo Mocambo e o disco foi lançado em novembro de 1961 uma música que ficou de fora e agora foi encontrada eu estava procurando uma gravação melhor para poder apresentar para vocês eu encontrei com Aracide Almeida e Lamartine Babo Esquina da Sorte que é de 1938 e aí eu destaco para vocês o Tito Madi Menina Moça oito mil e oitenta e três cinquenta mil réis oito mil e oitenta e três na esquina da Sorte onde mora o meu amor encontrei um bilhete rolado numa flor na esquina da Sorte onde mora o meu amor encontrei um bilhete rolado numa flor um bilhete azulzinho e com abraços e festejo depois do carinho um mião de descente um encontro mais forte outro encontro depois e a não ser nossa sorte nada além de nós dois na esquina da Sorte onde mora o meu amor encontrei um bilhete rolado numa flor na esquina da Sorte onde mora o meu amor encontrei um bilhete rolado numa flor e no fim do bilhete outro encontro marcado um cinema, um sorvete tudo bem combinado umas frases amigas e umas brigas depois e a não ser nossas brigas nada além de nós dois e a não ser nossa liga Na esquina da sorte onde mora o meu amor Encontrei um bilhete rolado numa flor Na esquina da sorte onde mora o meu amor Encontrei um bilhete rolado numa flor Zero, 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 pra que tanto zero? Zero, 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 zero Sem vírgula um Você botão de rosa Amanhã a flor mulher Joia preciosa cada um deseja e quer De manhã banhada ao sol Vem o mar beijar Lua enciumada, noite alta vai olhar Você menina, moça De Deus, a vida eterna para amar Você botão de rosa Amanhã a flor mulher Tudo tem seu tempo certo Tempo para amar Coração aberto faz chorar Em algum lugar do passado Mais que um estilo Uma verdadeira paixão pela música brasileira Mais uma vez eu desejo para você que está me ouvindo Um bom dia para você que é de bom dia Boa noite para você que me ouve na quarta-feira A partir das 21 horas Aqui pela rádio Uniara FM Em 100,1 Para Araraquara e toda a região Se você quer participar do nosso programa Sugerindo quadros, dando a sua crítica Opinião Fique à vontade Você pode participar através do nosso e-mail Saudadeuniara Arroba gmail.com Caso contrário Também tem a opção pelo site da rádio Ok? Pelo site oficial Da rádio Uniara FM Você que me ouve pelo blog Tempo do vovô.blogspot.com Também pode participar pelas duas maneiras Ok? De Lamartine Babu E Herve Cordovil Nós trouxemos para vocês A marcha Esquina da Sorte Com Lamartine Babu E Aracide Almeida O acompanhamento feito pelos Diabos do Céu Em gravação Victor Realizado em 25 de janeiro de 1938 Antes Quando eu ia anunciar a música Eu ia chamar a sua atenção Para esse coro de vozes Da RCA Vitor Que aliás nessa época era Vitor ainda Se você perdeu Não acompanhou as vozes que lá estão Entre no nosso site Entre no nosso blog Lá O Tempo do vovô.blogspot.com Ouça direitinho E ouça cada belas vozes Tá? Ali no mínimo tem Orlando Silva Tem o Chico Alves Tem a Carmen Barbosa Então presta atenção Entra lá que você vai ver Que coro fantástico tinha Victor Nesta época E na sequência Veio o Tito Mad De Luiz Antônio Samba Canção Menina Moça Gravação do Tito Feito na Colúmbia Em 1959 E agora senhoras e senhores Para podermos fechar A nossa quitanda musical Nós vamos trazer aqui O Luiz Carlos E vamos a 1965 Ouvir a versão da música Eu que amo Solote Eu que amo Somente a ti Gravação de 1965 Tem gente Que teve mil coisas Todo bem E todo mal Deste mundo E eu que tive Somente a ti Eu não te perderei Não te deixarei Para procurar Novas aventuras Tem gente Que ama mil coisas E se perde Pelos caminhos Do mundo E eu Que amo Somente a ti Eu guardarei Para te dar O que resta Da minha juventude Eu que tive Somente a ti Eu não te perderei Eu não te perderei Não te deixarei Para procurar Novas ilusões Tem gente Que ama mil coisas E se perde E se perde Pelos caminhos O que resta Da minha juventude Da minha juventude Esta é a Rádio Uniar FM E o nosso programa Em algum lugar Do passado Que você acompanha Aos domingos A partir das nove Da manhã E reprise Às quartas-feiras Nove da noite Lembra dele Vovó? É o próprio Sérgio Indrigo E a sua música Iokiemo Solote Foi muito famosa Nesses anos Sessenta Do século passado Mas nós trouxemos O Luiz Cláudio Uma gravação Muito bonita E o disco lançado Em mil novecentos e sessenta e cinco Nós não temos tempo Para mais nada Apenas para desejar A você Um excelente domingo Para quem nos ouve Os domingos E um excelente Restinho de semana Para você que nos ouve Às quartas-feiras A partir das 21 horas Um grande abraço Do amigo Indalessio Estaremos de volta No próximo domingo Nove da manhã E também na próxima Quarta-feira Nove da noite O programa segue Pela internet Você tem lá Todos os outros Acompanhe Em algum lugar do passado Curtir o passado É o maior barato E se perde Per le strade Del mondo Io Che amo Solo te Io Mi fermerò E ti regalerò Quel Che resta Della Mia Gioventù E ti regalerò 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 Amém.